Os meninos do quarto B, do infantário Nuno Simões, eles que têm uma surpresa preparada para mim, para a rádio e para todos os ouvintes, mas a educadora Isabel que está aqui, que vai apresentar os meninos e vai dizer o que é que eles viram aqui a fazer. Muito obrigado por terem vindo visitar a rádio num Dia Mundial da Rádio. E obrigado a nós por nos receber, não é? Estamos sempre aqui, portas abertas. Como hoje é o Dia Mundial da Rádio, nós gostámos sempre de proporcionar as experiências novas às nossas crianças e esta será outra. E então, bom dia aos ouvintes da Rádio Santiago, não é? Queremos dizer bom dia. Diga bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia a todos que nos estão a ouvir. E nós temos uma canção assim muito pequenina, não vamos cantar toda, vamos só partilhar com os ouvintes um bocadinho do refrão. Tu podes chorar, tu podes sorrir, tu podes cantar. Que um amigo vai sentir, tu podes chorar. Ouvimos e batemos palmas, todos batam também a vocês. Obrigado.